Chegou a sua hora de levar para a sua garagem o Nissan Zero Kilômetro. E Nissan Zero Kilômetro é aqui na Nissan Nix da 15 de novembro, que preparou uma semana com ofertas imperdíveis. Marçal, bom dia! Bom dia, bom dia, com certeza. E nesta segunda-feira, isso mesmo, amanhã, segunda-feira, dia imperdível Nissan. É onde você consegue os melhores descontos, as melhores taxas, entrada facilitada, onde você consegue tudo. Isso mesmo, a fábrica disponibilizou bônus. Não perca venda nesta segunda, venha para cá. Vem para a Nissan Nix da 15 de novembro. Afinal de contas, você merece ter um japonês de verdade na sua garagem. Olha a primeira oferta, Nissan March 1.0 SV completo. Este, já 2018, por R$ 52.900. Isto mesmo, a partir de R$ 52.900. Para esta semana, Nissan Versa SL completo, câmbio automático CVT, com bancos em couro, kit multimídia, por R$ 74.900. R$ 74.900. Para esta semana, na Nissan Nix da 15 de novembro, tem o Nissan Sentra SV, por R$ 93.900. R$ 93.900. E Nissan Kicks, câmbio mecânico, a partir de R$ 74.900. Isto mesmo, a partir de R$ 74.900. Agora, para fechar as ofertas da Nissan Nix da 15 de novembro, nós preparamos a nova Frontier, com preço promocional de R$ 155.900. Só R$ 155.900. Esta semana, para levar o Nissan Zero Kilômetro para a garagem, Marçal. Isso mesmo, segunda-feira, amanhã, venha para a loja. A fábrica Nissan disponibilizou bônus, taxas, ofertas imperdíveis. Ah, Marçal, eu quero empacamento PVA. Venha para cá, que a fábrica ajuda. Ah, Marçal, eu quero R$ 1.000,00, R$ 2.000,00 de desconto. Venha para cá, é segunda-feira. Isso mesmo, dia imperdível Nissan. Venha para cá. Você merece ter o Nissan na sua garagem. E a oportunidade é esta, não perde tempo. Vem para cá.